Fala galera, eu sou o Guilherme com mais vídeo aqui no canal. Minha mãe e meu tio subiram pra dormir. Eu tô sozinho aqui embaixo. E como faz muito tempo que eu não gravar vídeo com o YouTube, eu tô resolvendo gravar esse aqui agora. Eu não tô sozinho aqui embaixo. Eu tô sozinho na outra noite, olha o que que eu me pergunto aqui embaixo. Meu gato tá aqui comigo, eu sou a TV. Ele tá com a minha submetida, ela é pro terra, pra vocês vão comer, eu sou a TV. Eu vou dar um olhar, me ajuda aqui, meus colosso. Eu vou fechar. E outra, eu vou jogar o fogo. Pelo lido, eu vou jogar o fogo. Eu não quero esse cortinho também. Tá completamente tudo, eu vou jogar o fogo. Olha. Tô vendo o filme do Apelanço Show E tava deitado aqui, ó Tava deitado Quando o João Caetano Conta, olha o que que aparece Na minha frente Acho que não dá pra vocês verem Vejo bem ali Tem um bagulho de beija-flor E eu não sei o cavalo Mas se alguma coisa acontecer Eu gosto de vocês, beleza? Tchau